E hoje nós estamos aqui de novo no Marias, porque hoje tem a pesagem para o Campeonato Sul-Brasileiro. Fala galera, Marcos Juggernaut, também conhecido como Marcão dos Venenos. E hoje nós estamos aqui de novo no Marias, porque hoje tem a pesagem para o Campeonato Sul-Brasileiro. Vamos lá fazer uma pesagem agora, ver quantos quilos que eu vou bater. Com certeza acima de 102 eu vou subir, porque eu estou bem cheio. E como eu falei, essa preparação foi meio que de surpresa. Eu decidi competir de última hora, então eu estava bem pesado. Estou tirando a água, o peso já caiu bem, mas com certeza está acima dos 102. Vamos embora, vamos ver o que vai dar isso aí. E bora para mais uma. E vamos ver quem está aí também, acho que o Vitor Lelis está aí. A gente vai fazer um, trocar uma ideia com ele ali também, que ele vai estar competindo. É a estreia dele na Classic também, Fisic, que ele vai estrear. Vamos lá, parece que ele está com um shape bacana, o shape dele está bem encaixado também. Então, acho que vai dar tudo certo aí para mim e também para ele. Então, bora lá, pesagem Sul-Brasileiro. Fisic, 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 Fisic. Então, galera, estamos aqui na pesagem. Daqui a pouco vou fazer a pesagem ali do campeonato. Mas olha só porque eu estou aqui, ó. E aí, galera, tudo bem? É o Manu, meu coach, ainda é meu coach. Só que nesse campeonato, eu estou fazendo por conta própria. Ele nem estava sabendo que eu ia competir. Então, para ele também está sendo uma surpresa aí eu estar aqui hoje para competir. É, o Marcão competiu bastante, né? Foi um ano difícil, era para ele tirar umas férias. Até começou, né? É. Dez dias ali descansando e aí ele decidiu vir, porque já vinha trabalhar, né? Meio ajudar o Lelis, né? Sim, sim, vinha também fazer uma presença VIP. É. Aí aproveitar que o físico está bom, aí vai por conta. Não estou fazendo nada, né? Não, já não está lá, né? Não é difícil mesmo. Não estou fazendo nada. Ah, vou ali competir. Vou ali de boa. O físico já está bom, né? Então não precisa de muita coisa para ele subir legal. E aí, de qualquer forma, eu que estou me finalizando, mas hoje eu pedi para ele dar uma olhada no meu shape. A gente pegou uns takes aí também. E ele já me deu umas dicas aqui do que eu posso estar fazendo para melhorar aí um pouquinho mais hoje. E vou aproveitar as dicas, óbvio, e vou botar em prática. Manu, o que você acha do físico do Marcão? Cara, o problema do Marcão é o mesmo dos outros dois eventos que a gente subiu, que é a distensão abdominal, né? O abdômen dele está melhor do que era antes, né? Já está conseguindo controlar mais, já está treinando o LPF e tal. Mas é o que mata a linha, porque o Marcão é muito maçudo, mas é um pouco estreito. E aí, com o abdômen descendido, mata a linha completamente em qualquer pose, né? Quando a gente conseguir controlar isso aí, aí vai ficar bom. Aí vai ficar bom. Ou seja, 2023, vou continuar fazendo o LPF aí, ó, para estar cada vez melhor na linha. E aí, 2023 para a match. Sabe que o Marcão vai com o vácuo do Frank Zane? Se vier com o vácuo do Frank Zane. Aí, aí ferrou. Aí, aí ferrou. Porque volume tem, né, cara? E a gente aperta, geralmente, a finalização justamente por conta do abdômen, né? Reduz o volume de comida para não descender demais. Aí perde um pouco de volume por causa disso. Agora, se o abdômen estiver descontrolado, entrava full. E o bom da minha finalização agora é as antenas de mexer. Eu não depletei tanto, então eu não preciso preocupar em carbar muito. Agora é só realmente terminar de tirar o restinho da água e manter, preservando o volume. E aí eu vou subir com um pouquinho a linha, um pouquinho melhor também, talvez, né? E mais pesado, né? E mais pesado. O que é que fala que agora é volume, né? Vamos ver se vai... O que não vai dar certo? É volume mais volumoso. Não vai faltar agora. Com certeza eu preciso voltar. Então é isso aí, galera. Então aí, ó. Não brigamos. Ainda é meu coach. Às vezes a gente discute. Bate a boca é normal. Mas 2023, tamo junto ainda aí e vamos pra cima, porque 2023 é pra match. Como é que tá a preparação do Lelis? Como é que tá a reta final dele aqui agora? Mano, a preparação do Lelis é... Eu acho que o resultado dele tá excelente pelo tempo que a gente teve, porque o Lelis passou por alguns problemas aí pessoais, né? Não vou expor nada, mas... E aí ele me procurou, tipo, oito semanas atrás. Então ele tava com aquele físico de marombeiro que não tá treinando direito, que é gordo e magro ao mesmo tempo. Então, é. Aí a gente teve essas oito semanas aí, mas o físico dele, mano, já superou do ano passado. Com certeza vocês vão ver a perna dele e tal. Sensacional. E a gente tá confiante. Ele vai competir essa semana. Aqui hoje, né? Amanhã, no caso. E semana que vem vai competir de novo. Você viu o Marcão posando aqui? O que você achou do frame do físico dele? Mano, o Marcão é um cara que tá sempre pronto, né? Tanto é que a gente já sabe que ele nem ia competir. Se for assim, ah, tô fazendo nada. Vou competir. E eu acredito que talvez, cara, ele possa subir até melhor que ele subiu na última competição. Porque, às vezes, como ele não tava com esse psicológico de atleta em preparação, a mente dele deve estar muito tranquila. E como ele não tem essa parada de bater peso também, tá comendo mais tranquilo. Mas o físico dele, como sempre, né, mano? Denso pra caramba. As poses dele são muito boas. E é aquele negócio que ele tava até conversando com o Manu, né? Na hora que ele começa a melhorar essa parada dele do abdômen, aí vai ser outro físico. Mas ali não falta massa muscular, né, velho? O resultado, como sempre, tá dando. Então, galera, já fiz a pesagem. Bati 107 vezes. E agora, tô aqui fazendo uma liberação aqui. E fazer uma drenagem, em fato, pra terminar de tirar a água. Que ainda tem uma água aqui pra sair. E hoje, carbando mais também. E bebendo menos água. Com certeza, esse restinho de água sai. E amanhã o chefe vai estar pronto. Provavelmente, ainda perco em mais uns 2 quilinhos ainda. Porque, tirando o resto de água que tem aqui, deve cair mais um ou dois quilos ainda. E é isso aí. Ué, que papo é esse que, no sentido, faz cara feia, filho? É, ele que vai. Não quero, né, bom, não? Nossa. Marcão, e após o procedimento aqui, qual que é o processo agora? Hoje ainda tem que voltar pra casa, arrumar as marmitas. E a gente tem a presença VIP, né? Daqui a pouquinho, né? A gente tem a presença VIP. E aí, depois da presença VIP, a gente volta pra casa, e sinaliza o carbacho também. E amanhã, fi, já é? Já é. Porrada. Mais uma vez no backstage, aprontando várias bagunças, e vambora. Tá, mano. Olha o homem aí, ó. Da minha aí também, ó. Ah, não. Olha o que você quer. É o geral, né? Ah, achei que você tinha apontado pro do meio. E aí o reloginho também vem junto, né? Reloginho é chique, viu, velho? Apesar de eu não usar relógio, mas... Ah, mas fica ali, né, velho? Relógio ali é bruto. Ó, velho, e o troféu daqui é bonito, velho. É tipo um Poseidon. É. Bonitão, viu, velho? Vai que agora vem. Vem, né? O volume tem. Tá ligado. Ó, vamos ver que tem. Tchau.